Fala galera, Furmeza, Chapax aqui trazer mais vídeo, bom galera, trazendo o BNG aqui pra vocês novamente, beleza? Tô vai deixando aquele like pra fortalecer e compartilho com seus amigos, galera. Galera, é o seguinte, mano, dessa vez estamos com um passatão aqui, fechou? Do modelinho do farol quadrado, né, que tem aquele modelinho do farol redondo e também tem os mais novos, né, mano? Esse daqui já é o modelo mais bem antigo, né? O farol redondo é mais antigo ainda, só que eu não achei ele pra esse jogo, mas se eu achar eu vou trazer pra vocês também. Fechou? O que a gente vai fazer aqui nesse vídeo, galera? Vamos fazer o teste do Passat, demorou, mano? Vou colocar o nome exato nesse tipo de minissérie que a gente tá trazendo aqui pra vocês. Eu vou pegar o Passat, que ele tá originalzão, vai dar uma acelerada nele pra você sentir a potência desse carro original. Depois a gente vai mexer nele, vai turbinar ele pra vocês entenderem a potência dele turbinado, que é um bagulho surreal, tá ligado? E depois a gente vai pegar uma carga pesada, vai engatar na traseira desse carro e ver se a gente vai conseguir puxar ela, tá ligado, mano? Com o Passatão turbo, mano. É isso mesmo, velho. Será que a gente vai conseguir puxar a carga pesada com um Passat desse, galera? Eu acho um pouco difícil, né? Mas não custa a gente tentar, beleza, mano? Deixa eu mostrar pra vocês, então, como o Passatão é, né, mano? Deixa eu mostrar aqui certinho pra vocês, pra vocês verem como que o bagulho tá chave demais, mano. Olha aqui, ó. Pega a visão, ó. Ó, bem modeladinho, bem top. Motorzão AP aqui, ó. Se tá doido aí. Ó o ronco. Caraca, ó o motorzinho mexendo, ó. Se tá louco, galera, ó. As rodinhas desceram o quê? Era o 13 daqui, né? Era o 13, pneuzão. O carro está muito alto, né, mano? Olha esse aqui, velho. Tá muito alto mesmo. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o teste nele, fechou, mano? E depois desse teste aí, a gente vai turbinar e fazer o teste novamente, beleza, mano? Então, deixa eu montar aqui na parte interna dele aqui, né, mano? Pra vocês verem. Pera aí. Aí, ó. Vamos posicionar aqui nossa câmera pra ter uma visãozinha um pouquinho melhor, né? Aí, ó. Credo, mano. Esse Passat aqui é muito louco, mano. Sem maldade. É muito louco mesmo, ó. Engatei a primeirinha. Vamos sair de boinha com ele aqui, suave. Sem forçar amizade, nada, né? Nossa, o volante dele é duro, hein, velho? Nossa Senhora, velho. Prestem bem atenção na ponta desse carro aqui, galera. Ó, vou acelerar, hein? Olha. Você é louco, mano. Anda muito, galera. Muito mesmo. A velocidade que nós já tá, velho, é 120 por hora de terceira marcha. É um carrinho muito bom, velho. É um carrinho que anda demais, velho. Você tá louco, velho? Oi. Vira. Mano, mas é um carro que, tipo assim, ele anda legal por ser original, mas... Não quanto ele mexido, né, mano? Ele mexido é muito mais louco, velho. Uh, rapaz. Calma aí, senão não vai sair. Nossa Senhora. Quase capotou. Quase virou uma Hilux aqui, hein, galera. Quase virou uma Hilux. Você tá louco, velho. Vamos fazer aquele fritão só pra vocês verem a potência dele aqui, né? Ó. Ó. Rézinha. Ó. Celo, mano, tá vendo? Ele quer cair, tá ligado? Esse carro aqui, mano. Ele quer meter marcha. Ele quer cair. Demorou? Vamos fazer o seguinte, então, galera. Vamos lá turnar esse carro aqui, fechou? E aí eu já libero a câmera do volante pra vocês aí, beleza? Pra vocês verem como que o bagulho é louco, velho. Bom, galera, a gente tá na parte de configuração aqui do carro. Vou mostrar pra vocês, tá ligado? Vocês não vão ver muito bem por conta da minha webcam que está aí em cima. Fechou, mano? Mas é o seguinte. A gente vai aqui, ó. Clica em body, né, mano? Vocês podem ver que vai subir nos detalhes do carro. A gente vai em Guine e aqui é onde a gente vai mexer. Aqui vocês conseguem ver, né, mano? Aqui é a parte da potência do veículo, ó. A gente tá utilizando o motor 2.2 litros nesse passatão. Eu vou colocar o 2.5. Não vou colocar o V6, senão vai ficar um ronco diferente. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, galera. Vamos ver, ó. Caraca, até que ficou um barulho muito louco o motorzão V6, hein, mano? Olha isso aqui. Nossa, motorzão V6 cabuloso, mano. Vou mexer no nitro dele aqui, galera. Vou colocar nitro também. E nós temos que deixar o carro bem potente para poder tentar puxar a carga aqui nesse jogo. Fechou? Então nós temos que deixar ele da hora, ó. Ajustes da ECU para a gente deixar, fazer um remap nele bem top. Em Guine e Long é a parte do bloco do motor, tá ligado? Eu não vou colocar... Eu vou colocar só estoque. É um motor que vai quebrar fácil, tá ligado? Mas se caso ficar quebrando fácil, a gente coloca o outro. O estoque é um motor que, tipo assim, ele vai... Se eu forçar muito, ele quebra. O outro, ele já não quebra. Mas dizem que se você colocar o outro, você perde um pouquinho de potência. Então a gente vai fazendo um teste. Escapamento, colocar o outro aqui, né, ó. Ó. Olha aí, é só, velho. Muito forte, velho. E tá no stage 3, hein, mano? Se tá, louco. Vamos ver. Stage 3, nitro já tá aqui. Marcha. Vamos colocar 5 marchas, né? 5 marchas manual. Nós vai em ajustes aqui. Vamos dar uma olhadinha no RPM dele aqui. O máximo RPM nós vai colocar 7500. Turbo compressor, velho. Eu vou aumentar a pressão do turbo, hein, galera? Vamos ver. Olha. Vocês entenderam o que aconteceu agora, galera? Tava, acho que, 6.000 RPM, né, mano? Vocês cortam esse LED e ficam andando. Ó, ó. Viu? Ó, vou aumentar o RPM no talo aqui, ó. 7500. Olha o jeito que ele acelera, ó. Viu? Isso pra quebrar o motor é muito, é muito fácil. E ainda mais colocando pressão de turbina. Vou colocar mais ainda. Vou colocar no talo a pressão de turbina, ó. Batendo 1,8 kg. Mano. Vou fundir esse motor, galera. Vou fundir esse motor. Vamos clicar agora na cor do carro, né? Vamos colocar o passatão... Deixa eu ver o passatinho vermelho. Ó, amarelão. Ó, amarelão. O passatinho amarelão, mano. E aí, vamos ver se nós conseguimos rebaixar ele aqui, galera. Ó, a gente vem aqui em suspensão. Estrutivo. Deixa eu ver o Sport. Deixa eu ver se o Sport baixa. Não baixou muito. Ixi, baixou nada o Sport, hein. Vamos pro Racing. Ó, o Racing deu um grauzinho. Então, nós vamos fazer na suspensão trazer a mesma coisa, ó. Race. Ixi, esse de trás não nem mexeu o Race, mano. Deixa eu ver esse outro aqui. Também não. Vamos ver o de baixo aqui, ó. É, não quis passar muito não a traseira, mas tá bom assim, mano. Em relação a roda, a gente pode estar colocando um aro... Último aro 17 aqui, só pra não ver como vai ficar. Vamos, rapaz. Ficou com roda orbital. Aí, boa. Roda orbital. E na frente a gente vai colocar um aro 15, mano. Cadê? Tem aro 15 aqui? Aro 19. Eu quero pôr um aro 15. Como vai ser a dianteira que vai sair acelerando, né, mano? Vamos pôr isso daqui, ó. Tchutone. Deixa eu ver como que fica. Nossa, desse jeito também não, né, velho? Muito largo o pneu. Muito largo também. Aqui, ó. Nossa, tá com as... Com as roda. Vamos ver, tá lá oito. Se vai carregar o pneuzinho, vamos ver se vai carregar. É, só o pneuzinho que não tá carregando, né? Aí, muito grande também, galera. Eu quero colocar um aro 15, mas que não fique também absurdo assim, né, velho? Acho que agora ficou bom, hein? Só carregar o pneuzinho que agora vai, galera. Deixa eu dar uma olhadinha se tem outro modelo aqui. Essa GP deve ser legal. Essa GP aqui, ó. Hum, tá vendo que é pneuzão na frente, hein? Olha lá, é pneuzão, velho. Esse é o problema. Não pode ser pneuzão. Tem que ser um pneu mais tranquilo. Vamos ver daqui, ó. Roda Black. Também pneuzão gigantesco. Já que tá ficando muito grande esse pneu, eu vou meter um aro 17 aqui também, velho. Só que de outro modelo. Acho que agora ficou bom. Olha lá. Agora ficou legal, ficou legal. Por que que acontece? Como eu tô com a retração dianteira, eu quero colocar um pneu na frente com mais borracha, né, mano? Ah, e tem mais uma coisa aí que eu não mexi aqui ainda, galera. É, eu preciso mexer na... Ajuste, baixar a pressão do pneu dianteira. Vou colocar 13. Aí, porque a gente baixando a pressão do pneu, ele vai ficar com mais... Ele vai grudar mais no asfalto, tá ligado? Vai ficar melhorzinho. Então vamos lá, mano. Câmera do volante tá aí, beleza? Vamos colocar pra poder funcionar o brabo aqui, né? Olha só. Cê é louco, velho. Olha isso aqui, galera. O barulho desse carro ficou cabuloso demais, mano. É bem barulhento também, né? Cê tá maluco, velho. Olha o motorzinho lá do lado esquerdo, galera. Lá embaixo, ó. Como ele já tá ficando amarelado, tá, mano? Enquanto é disso aí que eu falei pra vocês, mano. Quanto mais potência a gente coloca nesse motor sem forjar o motor, ele pode acabar prejudicando, tá ligado? Fundindo o motor. Mas fazer o quê? Essa é a meta, né, velho? Ih! Tá... Ó! Ó! Caraca, velho! Mano, eles são muito fracos de segundo. Aqui a turbina encheu. Ele deu uma puxada aqui, ó. Ó! Ó! Dois quilo e oito de tensão, velho! Mano! Ó, mas eu queria sair, velho! Ah, esqueci de fazer uma coisa, galera. Ah! É! É isso mesmo que vocês pensaram. Eu esqueci de colocar o freio no carro, velho. Eu coloquei potência, mas não coloquei o freio. Mas, enfim, galera. Vamos lá pra uma reta pra gente testar esse carro aqui e depois fazer o guincho de puxar um peso, ver se ele vai aguentar. Beleza, mano? Bom, galera, já estamos aqui na pista do avião, beleza? Aqui no aeroporto, fechou? Aqui que a gente vai dar uma arrancadinha com esse carro aqui. E depois a gente vai tentar carregar essa pedra de mais de 5 mil quilos, tá ligado, mano? Vocês acham que a gente vai conseguir ou não? Praticamente tem 5 toneladas de peso nessa pedra. Será que o nosso passatão vai conseguir puxar? Eu acho muito difícil dele conseguir, tá ligado? Mas se vocês tiverem alguma esperança dele conseguir puxar, pode deixar aí nos comentários, fechou? Que a gente vai tentar ver se consegue ou não, fechou? Mas antes disso, vamos dar uma puxada com o nosso passatão cabuloso aqui, né, mano? Ó, só pra vocês verem a potência dele aqui, ó. Quero dar uma fritadinha cabulosa desse jeito assim, ó. Vou dar a rézinha, ó. Ó. Você é louco, mano. Ele anda demais esse carro aqui. Só que o motor, como eu falei, tá com o motor estoque, velho. Ele tá colocando quase 3 quilos de pressão no motor original. No motor original assim, né? Relação V6, né, mano? Aí, bagulho da problema é fácil. Eu queria ver se eu colocasse 3 quilos de pressão no motor original mesmo. 4 cilindros. Não 6 cilindros, né? O bagulho ia ficar louco. Mas enfim, vamos dar uma arrancadinha aqui, ó. Ó. Ó, ó, ó. Ó, 2 quilos de pressão tá botando ali, velho. Agora 2 quilos. Cê é louco. Tô vendo que eu não enfiquei as baulas desse motor. Acabou aparecendo ali. Mano, ó, que ele anda, galera. Não tem freio. Nossa. Já era. Putz, velho. Já era nosso... Nosso Passat, velho. Virou um gol, tá ligado? O Passatão virou um gol aqui. Cê tá louco. Enfim. Cês viram a potência do carro? Já deu 240 aí. Fácil, tá ligado? Se nós tivesse mais pistas, a gente ia mais longe ainda. Demorou, mano? Só que agora é a hora da verdade. Se a gente vai conseguir ou não puxar aquela pedra. Demorou, mano? Vamos dar uma jeito de levar esse carro aqui na funilaria. Amassar ele e colocar pra poder puxar a pedra. Beleza, galera? Então vambora, meu irmão. Bom, galera, já conseguimos colocar aqui o carro juntamente com a pedra, beleza? Olha o tamanho da corrente que a gente colocou. Poder tá dando aquela segurada pra ver se a gente consegue puxar ou não. Essa daqui vai ser a hora da verdade. Pra ver se a gente vai conseguir ou não acelerar esse Passatão com essa pedra aí. Beleza, mano? Vamos dar a partida no brabo, né, mano? Ó. Caraca, viu, mano? Olha aí, ó. Já tá a primeirinha. Dá aquela esticadinha. Opa, opa. Será que vai, mano? Será? Rapaz, eu quero só ver, hein, galera. Vou colocar até na outra câmera aqui. Fica mais fácil pra vocês verem, mano. Aí, velho. Agora, hein, galera. Olha onde tá saindo fogo, ó. O carro, galera. Eu tirei o escapamento do Passat, mano. Ele tá saindo fogo lá no motor, olha lá. Ó. Nossa, não vai, velho. O bagulho não puxa, velho. Cinco mil quilos, velho. Não puxa, velho. Eu vou fazer o seguinte, então, galera. Vou colocar o Nitro. Ativei o Nitro. Vamos ver se o Nitro vai conseguir puxar ele ou não, ó. Ó. Segunda, Nitro entrando em ação. Ó. Um Nitro. Agora tá indo de terceira, velho. Eita. Vocês viram que ele começou a acelerar? E aí, ele foi de terceira e depois ele baixou a terceira, o RPM da terceira? Olha a fumaceira saindo do motor, galera. O carro começou a esquentar, mano. É isso mesmo. Olha lá. Caraca, viu, mas é difícil, galera. O carro tá fundindo o motor, mas não tá puxando. Ó, Nitro entrando em ação. E não puxando aqui. Não vai. Ele não tá conseguindo nem colocar a pressão de primeira marcha mais, ó. Ó. Vamos fazer o seguinte. Vamos dar uma resinha e vou puxar com tudo. Opa! Peraí que a gente tá conseguindo. Vocês viram que eu dei uma resinha, eu acelerei e ele foi, mano. Então eu vou fazer a mesma coisa, ó. Ih, rapaz, travei o motor do Passatão, galera. Já era. Bom, galera, estamos aqui com um novo objeto pra poder puxar, beleza? A pedra tinha 5.600 quilos, uma coisa assim. A gente pegou essa van da pressa com 2.600 quilos, né? Duas toneladas e meia, praticamente. Beleza, mano? Quero só ver se o Passat vai conseguir ou não puxar essa quantidade de peso, né, mano? Não é nada muito pesado, tá ligado? Igual a pedra, mas também nada tão leve, né? Então a gente vai fazer esse teste com o Passatão. Fechou, mano? Vamos dar partida no brabo aqui, ó. Beleza. Sem nitro por enquanto. Vocês podem ver que o nitro tá branquinho. Quando ele tiver azul é o que ele tá funcionando. Por enquanto tá de boa, fechou? Vamos lá, então, ó. Primeirinha. Esticar aqui a corrente. Ó. Vamos lá, então, galera. A gente arrumou a corda aqui. Vamos acelerar, ó. Ó, ó, tá indo. Vamos pôr o nitro. Colocamos o nitro. Eita, mas quando a gente põe a quarta marcha, ele morre. O meu medo é difundir o motor, que o motor tá ficando amarelado. Mas vamos lá. Ó. Tá indo, hein. Tá indo, hein, mano. Tô pegando velocidade. Faz o Passatão puxando. Vamos lá, Passatão. Vamos lá. O motor já tá indo pro saco, galera. Até onde a gente vai conseguir puxar esse Passat aqui, né? Com essa vanzinha, mano. O motor já tá quase fervendo, velho. Ó, tá indo. Mano, o Passatão tá puxando a vanzinha, fez a polícia. E tá quase fervendo, velho. Literalmente, quase fervendo, galera. Vai. E o nitro funcionando, velho. Já estamos 117 por hora, velho. Agora freia. Agora freia. Nossa, a vanzinha vai puxar aí. Aê, rapaz. Resumindo. Conseguimos chegar até o final da pista. Puxando a vanzinha da polícia, cara. O motor do Passat já tá indo pro saco, tá ligado? Já tá fumaçando por cima. Fumaçando pelo escapamento. O carro está esquentando. Se vocês dão uma olhadinha no velocímetro, olha como que tá a barrinha vermelha ali. Já tá quente no talo, tá ligado, mano? A gente utilizou quase a metade do nitro. Mas conseguimos chegar a nosso objetivo, tá ligado? Que era até o finalzinho da pista. Carregando a vanzinha da polícia, mano. Caraca, o Passatão tá brabo, hein? Vamos tentar fundir o motor dele agora, galera. Vai estourar o motor já, já, velho. Falei? Estourou o motor do Passat, mano. Mas é isso aí, galera. Gostaram do vídeo? Deixa aquele like fortalecer. Compartilha com seus amigos, mano. O Passatinho não conseguiu puxar a pedra, mas conseguiu puxar a vanzinha da polícia, fechou? Quer ver um outro carro que o Passatinho gostaria de puxar? Deixa aí nos comentários. Então, se você quer ver algum outro tipo de carro puxando a vanzinha, deixa aí nos comentários, pra gente poder tá fazendo o vídeo pra vocês. Beleza, galera? É isso aí. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Falou! Tchau! 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 Tchau!